Bem-vindo, todo mundo! Bem-vindo à edição do dia de hoje do Puxão Energético. Comigo, Monish Malhotra e vocês mesmos. Meu nome é Monish Malhotra. E você sabe o seu nome. Vamos convidar o universo para brincar com a gente. Todas as suas projeções, expectativas, julgamentos, separações e rejetões que você tem de você e de outras pessoas. Todo o passado. Todos os barulhos. E sussurros do passado que estão tentando penetrar esse momento. Vamos destruir e descriar isso agora. Pode, Pocchi. Então. Quantos de vocês estão investindo a maioria da sua energia em mudar a sua situação monetária? E tudo que isso é, vamos destruir e descriar, certo, errado, bom e mal, pode, Pocchi. Todas as nove, curtos, garotos e além. Na classe ser você mudar o mundo, que o Dr. Dan dá essa aula. Ele falou um pouco sobre usar a energia como se você tivesse como um laser. Você foca toda essa energia. Vamos olhar também essa energia como um fio de internet, que você pega o fio e conecta um roteador a um computador. Então, quanto da sua energia criativa está logada e alinhada só para mudar a sua situação monetária? E daí, ele falou sobre você usar essa energia para todos os lugares e ser um roteador de energia. Para espalhar essa energia para todas as suas criações e permitindo que você gere mais dinheiro. Tudo que você está, assim, pedindo de perceber, saber, ser e receber sobre essa energia, vamos destruir e descriar isso tudo. Vamos expandir a nossa energia para todas as nossas criações para dentro da Terra e através dela, entrando em comunhão com todos os seres e saindo para o espaço infinito. Mais e mais. Isso é uma prática em se esticar a sua energia como um músculo, tirando você da resistência e reação, tirando a força e o esforço, que são todos construtos desta realidade. E permitindo que você construa diferentes possibilidades que você ainda não tem oportunidade para a sua energia para criar ou ainda não recebeu a energia de todas essas fontes. Quantos de vocês ainda não tem uma conta dos 10%? Eu também estava sentindo a ansiedade que está envolvendo em torno do dinheiro. Sempre, às vezes sim, às vezes não, às vezes sim, às vezes não. E daí, ano passado, eu comecei a minha conta de 10%. O que é uma conta dos 10%? Tudo que chega na sua vida de dinheiro, você guarda 10% e não gasta nenhum dinheiro. É só para você ter uma conta de dinheiro. E eu gastei dessa conta de 10% umas 3 ou 4 situações. E daí, toda vez que eu gastava nessa conta, me levava 3 ou 4 meses para eu repor esse dinheiro. Não é um julgamento para a gente olhar. É só um reconhecimento que quando você tem a sua conta de 10%, é você honrando o dinheiro. É você honrando você e suas criações antes de você começar a ser e gastar em outras contas de pessoas e etc. Então, quando os meus 10% alcançaram um certo número, eu comecei a me sentir, eu tenho todo esse dinheiro e eu não estou gastando. Eu só estou escolhendo não gastá-lo. Eu estou escolhendo tê-lo. E daí, isso me permitiu tirar a cabeça do macaco da cabeça do dinheiro. E daí, quando eu comecei a tirar esse dinheiro, parei de gastar energia e esforço em manter o dinheiro para fora, ele começou a chegar até mim com facilidade e ele continua chegando. Tem alguns seres que me ajudam pessoalmente. Meu corpo tem se movido todos os dias, todos os dias pelo menos um pouquinho. E eu estou, por sorte, eu estou numa ilha onde eu tenho uma praia, onde eu tenho uma trilha que eu ando todos os dias. E daí, quando eu ando só um pouquinho, mas tem dias que quando eu ando um pouquinho mais, o meu corpo se sente mais graça. E daí, fazer atividades com o seu corpo, tipo flexões ou alongamentos, alguma coisa, pelo seu corpo por 10 minutos, permite que o seu corpo produza endorfinas, que fala para o seu corpo, está tudo bem. Tudo vai ficar ótimo, a gente está se sentindo ótimo. E quando você cria o seu dia, e quando você inclui no seu dia, essa energia de tudo vai ficar bem no seu corpo, para o seu corpo, quando você convida essas energias, esse é o ponto de vista que você começa a criar para todos. Não de um ponto de vista de que tem algo de errado e eu preciso consertar. É só criar mais e mais e mais essa energia de que você está fazendo o que você tem que fazer. Corpo, você tem onde se apoiar, eu tenho onde me apoiar, todo mundo tem onde se apoiar. Isso é sair da reação e entrar num espaço de ação. E quando você está em movimento, o universo pode colaborar com você em todos os seus pedidos. Agora, se expanda ainda mais e permita que o universo contribua. Para você, através de você, e permita que a Terra contribua a você e o seu corpo. E você, simultaneamente, é uma contribuição para o universo e para a Terra. Nós, como seres infinitos, somos o espaço entre as moléculas e esse movimento das moléculas é o que mantém a gente em movimento. Quantos de vocês estão sentindo que vocês estão morrendo porque vocês não estão mudando você mesmo, ou as coisas, ou o mundo, ou as pessoas em torno de você? Isso, isso, isso é energia parada. O sentimento de que está parado, preso, é uma percepção da falta de movimento. Movimento psíquico, físico, que também leva à estagnação financeira. Então, e se começar a mover algumas moléculas e honrando os seus 10%, tomando uma ação para movimentar o seu corpo por 10 minutos todos os dias, que ainda é menos tempo ainda do que o tempo que você passa comigo nessa ligação. Eu me pergunto, quando você entra em ação e movimento nesses aspectos, você está enviando um sinal para o universo, dizendo para o universo que você está disposto a se mover. Não importa o que acontecer, como vai acontecer. E não importa como é a sua realidade, nem financeira, se você começa a honrar isso. O sentimento de se sentir preso pode ser o nosso maior inimigo e pode te manter em reação por dias, semanas, meses, até vidas. Então, qual é a ação que você está percebendo? Que você ainda não reconheceu ou colocou em ação? Que se você permitisse as possibilidades, isso atualizaria fisicamente uma realidade completamente diferente? E tudo que não pertence a isso? Certo, errado, mãe, mal, pode, poc, todas, novos, curtos, garotos, alens? Esses puxões de energia podem contribuir para você de 8 a 10 vezes se você instituir hoje, mover o seu corpo todos os dias, pelo menos um pouquinho. É essa a minha percepção e eu acho que você tem que tentar por você mesmo antes de acreditar em mim. Ou se você já acredita em mim, experimente o que eu estou falando. Tenha essa energia disponível. Porque o universo não tem nenhuma escassez. A Terra não tem escassez de nada. Toda a escassez é uma invenção do homem. É um cálculo baseado em uma projeção do futuro ou numa expectativa de como as coisas funcionavam no passado e como elas têm que ser agora. Todos esses algoritmos que a gasolina vai acabar, o petróleo vai acabar, a água vai acabar. O que a Terra sabe sobre abundância? E o que o seu corpo sabe sobre abundância? O que o universo sabe sobre abundância? E se você estiver disposto a colaborar, o que pode começar a aparecer para você agora rapidamente? Essa energia está sempre lá, em volta de todos nós. Aparece mais intensamente quando todos nós nos juntamos. Mas até quando a gente não está se falando junto ou numa ligação como essa, as sutilezas desses momentos energéticos estão sempre disponíveis e querendo trabalhar com você a partir do seu pedido. Quando vocês estiverem prontos, vocês podem abrir seus olhos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bem-vindo.